o salve salve família firmeza mais um videozão operação afirrada na favela hoje operação afirrada aprender o meliante mão branca o meliante mão branca roubou uma viatura no lava-jato coloca uma viatura especial para lavar no lava-rato a viatura nova tá colocando lá no lava-rato para lavar viatura mão branca mediante roubou a viatura ainda ficou tirando foto postando vídeo no youtube com a viatura roubada brincadeira ficou ostentando a viatura na favela ainda recebemos muita denúncia aqui na favela muita denúncia mesmo muita 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 denúncia muito morador ligando falando que tinha uma viatura na favela tava cheio de gente dando em cima da viatura fazendo festa pulando em cima da viatura é batendo a viatura nas ruas parede algumas casas tentando atropelar algumas pessoas também fazendo cobrança do tráfico e é um negócio desse não pode deixar sinal por isso não pode deixar uma branca tomar conta da favela assim e o meliante mão branca tá dando um ano de prefeito tá tá mexendo aqui na favela reformando a favela em o meliante mão branca dando onde prefeito querendo reformar a favela aí ó a viatura então aqui com o palhozinho o palhozinho tá com reboque vamos aqui com a viatura especial a viatura especial blindada tem quatro policial de no pai ali ó todo mundo bem equipado bem armado pronto para sair para o combate vamos aqui com a viatura especial fazer uma verificação aqui tá com meio tango de diesel vamos averiguar aqui na favela ver se não encontra a viatura pai não pode perder a viatura especial não é a viatura que nós tinha o meliante mão branca roubou viatura nova a viatura mais nova do que é esse aqui ó a viatura tá ajudando bastante nosso trabalho lá na cidade rapaz tava combatendo a criminalidade bastante a viatura foi roubada botão nova rato a viatura foi roubada puxando a câmera do posto quem tá roubando a viatura o meliante mão branca ainda deu dedo para a câmera ainda brincadeira o meliante já bem ousado roubando até viatura ainda se exibindo em rede social e tem muita gente gosta de semelhante mão branca semelhante mão branca vai ser preso aqui no final do ano policial carequinha vai perder semelhante hein quando policial carequinha pegar semelhante vai dar uma surra vai dar uma surra nesse metal mão branca cadê o bonde dele que aparece aqui ó o bonde dele não aparece ó policial carequinha aqui é doido vou entrar por aqui vou entrar por aqui ó tem medo de nada aqui ó viatura brindar aqui ó vou entrar por aqui está aqui a área deles aqui ó cadê a área deles são tudo um merdinha rapaz negócio de mão branca mão branca vamos pegar ele mão branca vamos corta ele na hora vamos corta ele de surra dá uma surra nele para ele aprender ó cadê você mano cadê você quando ele vem a polícia aqui ele corre parece que tem um negócio de subterrâneo aqui em algum lugar que ele entra vai sair longe vai sair lá na cidade parece que não falou tá não sei se é verdade mesmo tem um subterrâneo aqui um lugar que ele entra tem um túnel subterrâneo debaixo da favela ele entra uma parte da favela ele entra vai andando por debaixo do chão e vai andando por debaixo do chão com os compassos dele e corre vai sair lá na cidade lá para o lado não sei aonde o shopping parece se ganha o mundo aí ó e também fala que ele não corre pelo subterrâneo ele corre por dentro dos matos corre por dentro dos matos fica um carro escondido no mato corre e foge vamos fazer uma avaliação aqui na favela e se encontra aquela viatura especial que não pode perder aquela viatura especial não posso perder a viatura especial viatura nova chegou para a cidade tá ajudando demais a caminha ali tava ajudando demais nosso trabalho da polícia lá rapaz a viatura foi roubada roubada a viatura brincadeira tem o que tem um dia que roubou essa viatura já bem capaz de ter de machucar a viatura então colocado fogo é uma pena a pena ter que perder essa viatura assim mas não pode deixar o irmão branco fazer isso não pode não pode é um meliano tá ficando mais forte cada dia que passa vamos pegar por aqui ó vamos entrar por aqui ó policial carequinha aqui não tem medo não pai entra em todo o buraco policial carequinha aqui é doido se não o branco é doido imagina o policial carequinha vocês não viu nada policial carequinha a ação a mão branca se cuide não sobe em cima de pé todo lugar policial carequinha sobe para aqui um pouquinho vamos parar um pouquinho conversar com o outro policial vamos traçar algum plano aqui para nós tá prendendo esse mão branca com nada de um carro de mão branca nós vamos prender nós vamos prender hoje quando era um carro de mão branca com nada de um carro de mão branca e recuperar nossa viatura roubada entramos em contato lá para delegacia o delegado falou que teve muito denúncia mas umas cinco pessoas ligou falou que a viatura está encontrada lá na parte da favela escondida na rua lá chamada rua do escuro na rua do escuro não conheço muito bem aqui isso que era essa rua aqui debaixo tem a rua lá de cima na rua de cima essa rua aqui ó pelo que me falou para essa parte aqui ó isso que é a rua do escuro parece a rua do escuro ao longo da rua a escondida entre uma moita e uma das casas abandonada será que nem aqui rapaz vamos ver por aqui ó eu quero quebrar você no chumbo não aparece aqui ele se esconde ele se esconde vamos entrar aqui com uma caixa de som botando um nome aqui apareça seja homem em frente ao policial carequinha bora mano a mano precisa aparece aí ó nós tem saiu igual que faz uma pendeira vamos chegar por aqui ó a gente vai ligar todo o local aqui ó o ruim que tem muita casa muita casa abandonada tem que tá ligando ponto por ponto aqui não tem nada né não dá para entrar com a viatura para ali ó também não quero descer rapaz viatura aqui é blindada também não quero ficar ali tem um carro tem um carro ali ó tem um carro ali ó será a viatura será pai é uma viatura ali ó é um carro é um carro que tem ali rapaz vou deixar o cara que vai descer aqui vou deixar o cara que é doido eu vou descer aqui mesmo vamos descer aqui ó vamos vim a viatura aqui achei a viatura a viatura não está aqui ó olha a viatura aí ó será que tem gente aqui ó vai ter mesmo meliante aqui ó e olha a viatura aí achei a viatura achei a viatura aí ó olha escondido de trás de umas árvores aí ó aí ó na moita aí ó vixe toda desmontada arrancaram uma enfiação na viatura aqui por dentro arrancaram os rádios e tá jogado no mato a viatura aí ó aí o que faz com a viatura roubaram descartar aí ó o negócio era para estar trabalhando para combater a minha realidade o bandido faz isso aí eu vou passar um raio aqui para os amigos falar que achei a viatura essa mesma coisa que eu faço é cair fora aqui logo não cai fora aqui pode ser alguma armadilha também como entrar na minha viatura aqui ó entrar na minha viatura minha viatura aqui é minha proteção é blindado vou tá pegando a carretinha não tá voltando lá junto do pai pegar a carretinha como é que não vai conseguir ligar aquela viatura ali não sei se funciona ainda nem mexer eu sozinho ali para mexer ali é barril né vamos lá pegar o palho nós tá fazendo a operação para vir fazer o resgate da viatura hein pelo menos o ponto policial parecinha e para a população também que fica denunciando esse bandido também eu não fiz o bandido mão branca tá não tenha medo você quer prender ele não sei que vocês denuncia ele quando ele estiver aqui na favela para vir pegar ele na cocota ela vem com o carro desfaçado já aprendendo esse bandido mão branca trotando terror na população com a viatura especial aqui ó tem que ficar no máximo dois três policial aqui tomando conta da viatura e não pode deixar a viatura sozinha aqui não vai ser roubada vamos saindo aqui com dois policial vamos lá fazer o resgate da nossa viatura vamos lá fazer o resgate que seremos ligados aqui ó vamos fazer o resgate da nossa viatura lá viatura especial foi aqui que eu vi a viatura não foi ali ali a viatura está ali ó a viatura está ali agora a entrada aqui como é que nós entra aqui velho vou sair aqui ó ficar um policial da na viatura tá ou sair ficar um policial dela na viatura abaixo a carretinha aqui abaixa e agora tem que achar um lugar para entrar aqui ó aí consegue pegar a viatura tá vou entrar por aqui ó um local de difícil acesso ó ó para isso aí ó tem pouco acesso ó e será que liga isso aqui ó será que liga é minha filha hoje eu consigo ligar você aqui né e vamos tentar aqui ligar essa viatura você consegue ligar se não conseguir ligar vão ter que empurrar tentar engatar na carretinha lá e vem colocar a viatura no tombo colocou no tombo aqui não funcionou tentar subir na carretinha aqui só com embalo segue só com embalo tá desligado aqui ó aí ó pronto pronto subiu aqui com um embalo vamos descer a viatura aqui ó aí ó ela não funcionou botou na descida ali ó com embalo subiu na carretinha rapaz foi uma ideia boa que nós fez aqui foi uma ideia boa mesmo uma riba carretinha aqui ó e pronto arribando a carretinha agora vamos cair fora vamos cair fora e resgata a viatura feita nem vou fechar o capu nem nada tirar o raio da viatura tirar um bocado de coisa forro de porta também tiraram a viatura vamos cair fora aqui logo conseguimos fazer o resgate da viatura conseguimos fazer o resgate da viatura vamos cair fora vamos cair fora daqui logo viatura foi resgatada já toda acabada mas foi resgatada hein só o carro com a viatura aí ó cadê o meliante mão branca não aparece essa hora hein meliante mão branca não aparece né e meliante mão branca safada hein queria que você aparecesse aí opa eita 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 perdi o controle da viatura viatura aqui ó vai bater em quase capotar vai tomar cuidado aqui para conhecer devagar tem que ser devagar vamos pegar vamos pegar como devagarzinho ó e é para nós tentar colocar outra viatura aqui no rebote né velho e vamos tentar colocar aqui outra viatura no rebote será que dá certo aí todo mundo na viatura só e vamos fechar a blitz aqui ó demorar um pouquinho aqui ó paramos aqui a carretinha no meio da pista aqui ó ninguém entra ninguém sai da favela então aqui três viatura parada aqui fazer uma patrulhazinha aqui ó olha a viatura como tá aqui ó tentamos funcionar a viatura aqui colocamos uns cabos no lugar de novo arrancar o cabo de vela cortaram um bocado de coisa aqui uma suciação na viatura viatura não quis funcionar vamos continuar aqui um pouquinho aqui vamos ficar um tempinho aqui ó ficar aqui no máximo uns 10 minutinhos 15 demorar um pouquinho aqui tá vamos deixar esse vídeo por aqui tá deixar o vídeo por aqui deixa o like no vídeo deixa o comentário se for novo no canal aí já sabe né se inscreva aí que tá quase dando ruim da viatura ó acabando a gasolina aqui no vídeo já tem que abatecer aí Obrigado.